e esse aqui é o harry fall rale fall é um boot bom você fazer certo porque é muito bom vamos começar aqui ele aí você já inicio ele vai estar na descrição do vídeo link vai ter o link também na descrição do vídeo do nosso grupo do telegram para vocês ficarem por dentro de tudo aí que nós trazemos antecipadamente aí para vocês no telegram então já não deixe de se inscrever no telegram então esse boot que telegram funciona assim ele vai dar pra vocês aqui o harry fall quando vocês fizerem as tarefas vão receber cerca de 300 milhões de tokens total dele aqui 300 milhões de tokens distribuído aí pra vocês e cada referido seu ganhar mais 10 mais um milhão por referência tá quer dizer 10 milhões aí a gente vai receber tá e o mais legal dele que ele vai ser é auditado aí pela na cor market cap vocês podem ver aqui pela cor em que pela certique então a gente continua aqui e vamos para as tarefas as tarefas são essas aqui são sempre as mesmas tarefas de sempre né é seguir o grupo do telegram da like e seguir os twitter marcar três amigos no twitter e tudo mais e vamos embora que vamos começar a seguir eles aqui nesse grupo que ó que é o grupo oficial da cripto que honra só entrar aqui e falar alguma coisa eles são aí pronto e no twitter aqui nesse nessa página aqui ó seguir essa página deles aqui do twitter só seguir aqui certinho pronto e também que vocês vão nesse retweet aqui pessoal se poste aqui você vão marcar três amigos aí marca três amigos deixou a roupa de vocês galera aqui na descrição do vídeo porque o o canal não aceita o link o youtube não aceita link aqui nos comentários aqui quer dizer acho que é spam então deixa uma roupa de vocês e nesse retweet você vão marcar três amigos aí escrever algo aí um comentário aqui tweet comentário esse retweet aqui ó então quem quiser seguir esse tweet meu que pode seguir esse meu roubo aqui que eu sigo de volta para vocês poderem ter amigo aí para fazer esses é drop aí já tá tudo certo você espera aí tudo retweet agora vamos ver o que tem mais para fazer lá temos aqui também é o outro canal telegram para seguir e mais um tweet para seguir e retweet aí dá um like só não precisa marcar ninguém esse aqui já tô seguindo e esse aqui eu acho que deve ser o mesmo que eu já sigo aqui é tá certo aqui mas vamos retweetar de volta ao último que post aqui atualizado aqui aqui vocês tem que descer achar ele aqui ó esse tweet aqui deles aqui ó bem certinho dá um like retweetar simples tem que ser o deles tá porque se não for o deles é daí não dá certo e aí agora vamos aos detalhes ou submeter que as tarefas que a gente já fez já já até que aqui tá tudo pronto as tarefas vamos conferir se a gente entrou no grupo telegram estamos certinho no grupo deles vamos aqui pra frente estão pedindo que o link do nosso perfil do twitter o link do twitter aqui em cima o pessoal bom que em cima aqui aperta ali vai aqui vai perfil aqui e vai aqui no outro lado aqui e vai compartilhar e aí se aperta compartilhar e aí vai abrir uma opção que você copiar o seu link do twitter vai abrir aqui embaixo ó ele vai ter que copiar seu copia copia aí e vem aqui e coloca aqui ó e cola aqui pronto colou já deu e aí ele vai perguntar se você já tem uma roupa se você tá seguindo aquele tweet ali que telegram em sim se você tá fazendo seguindo o tweet retweetou post sim e a tua carteira da BEP 20 agora e a sua carteira de BEP 20 agora e coloque pessoal tá pronto já vai aparecer que é a opção que tá pronto eu vou deixar na descrição do vídeo mais alguns para vocês fazer se você tiver interesse com o tempo fazer com o tempo isso aqui tá e esse de bons iguais que pagam bem pra gente e eu vou ver que quando ele vai pagar uma estatística aqui quando vai pagar é a partir do dia 15 de julho desse mês aí já começa a fazer uma distribuição aí pra nós então vou ficando por aqui com o vídeo deu o link de referência que você está aqui o pessoal esqueci de falar que eu vou ficando aqui com o vídeo é isso aí valeu E aí 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 E aí